É, vai tá aqui, com honra, coragem, humildade, fé, foco, e meiascobre os traidores, tá ligado? Mas a gente não perde a dignidade não, nem a lealdade. Felizmente aqui na selva de pedra, você vale o que você tem, mas aí, o diamante mais valioso, truto, nem dá não. Minha coroa, eu vou te dar vida boa, peço que Deus te abençoa, não vou deixar de lutar. Não vou mais roubar, não vou voltar a ficar, graças a Deus, chegou minha vitória. Já acreditei em falsos amigos, que sempre falo que aí está comigo, pularam do barco, saco de vacilo, não deu uma atenção quando eu mais precisei. Tem que a vida não é fácil, ligeiro com todos que estão do meu lado, esperto com o olho gordo e atrasalado, a maldade no olhar eu ganhei. Eu sei, que aqui se faz, aqui se paga, linda e elegante a caminhada, pode puxar que não tem mancada, não tem. Mas também sei, de vários que desacreditavam, e hoje vê que nós tamo na bala, e agora eu tô sem tempo pra vocês. Tem vários pra falar de mim, e poucos pra me ajudar. Só minha coroa que tava comigo, acreditei em falsos amigos, que queria me atrasar, mas pode par. Já me chamou de irmão, sempre escutou meu sonho, ainda quer falar de mim. Já me perdi o roubo emprestado, mas eu nem vou falar nada, porque eu sou moleque bom, e depois eu tô na casa. Não quero saber das rapas, e da mais da nada, e da zona norte eu falo assim, mas quer saber não pegar nada. Pois disse até as meninas da minha quebrada. Hoje a vida mudou e os moleque cor, o olho gordo pousou. Se eu falar tudo o que eu já passei, sei que poucos vão acreditar. De tudo que eu vivi e quanto que eu mudei De várias pessoas tive que me afastar Mas não dá nada Eu sei que essas coisas só servem pra uma melhora E os que falavam que não iam dar em nada De me debochar, vou sempre desistir Mas não dá nada Eu sei que essas coisas só servem pra uma melhora E os que falavam que não iam dar em nada De me debochar, vou sempre desistir Que se junta com o porco, farelo come Olho no gato, tô no peixe, assim que eu aprendi Transparência, ciência, lealdade Sabedoria sem dar pé na hora de agir Desacredita, vai ter vários assim, eu sei Quem não pode errar sou eu com isso, tô ligeiro Sei que vários se aproximam ao ver nossa melhora E várias vão se render quando vê nosso dinheiro Hoje vários encostam, é várias que jogam Ninguém dava nada, nem que do gueto Hoje é dias de glórias, banjando vitórias Elas querem porque quem tá é o preto Hoje vários encostam, é várias que jogam Ninguém dava nada, nem que do gueto Hoje é dias de glórias, banjando vitórias Elas querem porque quem tá é o preto Dinheiro é um papel que o homem deu valor E tem vários bacana brigando por isso Que traz inimizade e também traz a dor Que faz geral querer colar e tá contigo Eu já tive dinheiro pra comprar um carro Eu fiquei sem dinheiro pra comprar um brinco Pra menina que sempre me acompanhou Só de que ela sempre se entendeu comigo pra E se eu contar umas notas é ela que vai tá lá De novo, novamente, comigo outra vez Uns kit de madame pra se destacar Do lado do pretão, jantar no Paris 6 Só peço pra ela calma e compreensão Porque ela sabe que tudo tá bem difícil Mas numa hora a gente vai bater as taça E vai tá dando risada de tudo isso E se um dia no funk eu estourar Eu vou ficar firmão, não ficar ostentando Primeiro eu vou fazer minha mãe se aposentar Lançar minha casa própria e meu carro do ano E se um dia no funk eu estourar Eu vou ficar firmão, não ficar ostentando Primeiro eu vou fazer minha mãe se aposentar Lançar minha casa própria e meu carro do ano E o time em José mato na quebrada Vários pra sugar, mas também sei que tem alguns pra me ajustar Lembro do tempo da vaca magra Já passei veneno e te falo que não é bom a vida por lá Antes era nosso foco, hoje eu tô na melhor Explora, e assim menos pesava minha atenção Explora, eu passei a milhão dentro do navão Ganhei a inveja de longe E o vídeo do cordão, o busca a visão Daqueles que não dava hip-hop Que se foda esse bloco 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 Saí do sufoco e nunca mais volto pra lá Eu me faço de bobo Dou corda pra louco Só pra ver ele se enforcar Hoje eu parto o troco Saí do sufoco e nunca mais volto pra lá Eu me faço de bobo Dou corda pra louco Só pra ver ele se enforcar Vai dar o troco Saí do sufoco e nunca mais volto pra lá Eu me faço de bobo Dou corda pra louco Só pra ver ele se enforcar Tudo tem sua primeira vez Cada um tem seu fardo Sua primeira vez E é a primeira vez que você deu uns trago Num baseado E se é que você me entende A mesma boca que um dia tu compra Talvez amanhã tu seja o gerente Seja inteligente Fica o pé no chão A vida que vai mostrar Se tu é chapa quente ou não Porque quando a lua cai Os carnais já fica na bota O sistema satisfaz e pra nós Só vai atrair fofoca Viver de arte Isso sim pra mim é correr perigo Mas a vida é só uma viagem Eu simplesmente vi Pra tudo tem sua primeira vez Cada um tem seu fardo Sua primeira vez E a primeira vez que você deu uns trago Num baseado E se é que você me entende A mesma boca que um dia A assarita que tem Ah, 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 ah Ah, 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 ah O I.O.F.P. pega Ah, 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 ah Responde só Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah 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 F***